A sessão extraordinária da Câmara de Vereadores contou com seis projetos em pauta. A sessão buscou priorizar aqueles que precisam estar em andamento ainda este ano, como repasse de verbas para entidades carentes do município e a disponibilização de recursos para obras feitas na região. Nós entendemos que, primeiro, a questão orçamentária é importante porque o Executivo precisa fazer essa ordenação das despesas com a receita. E com relação às doações, nós temos repasse a entidades como a Combento e a APAI, são associações importantes, e também nós temos a questão dessas instituições que estão solicitando a área para desenvolver também projetos sociais que entendemos também importantes. Na sessão também foi discutida a doação de um terreno para a Associação Recreativa Esportiva Morrotes Deon, questão que, segundo o presidente Lucas Esmeraldino, irá beneficiar com projetos educativos cerca de 200 crianças que estão nas ruas. A importância de receber esse terreno para a Associação Recreativa Esportiva Morrotes Deon é que estamos esperando faz tempo para esse terreno, faz dois anos que a gente está lutando com projetos e a população necessita de um ambiente onde vai ter uma sede onde toda criança do bairro Morrotes Deon vai poder estar fora do período da aula para ter aulas de computação, de informática, futebol, vai ter aula de espanhol, inglês, vai ter um cirurgião dentista lá atendendo, vai ter uma academia que a gente já ganhou, aulas de música. Um dos assuntos tratados foi também a instituição do programa Bolsa Atleta Municipal, que irá valorizar o esporte na região e beneficiar os participantes. Dois projetos de doação de terra foram retirados de pauta devido a exigências do cartório. Na sessão, o vereador João Fernandes, do PSDB, foi o único que não esteve presente, com ausência justificada.